Se o Senhor quiser, você vai. Eu quero te perguntar hoje, você quer fazer um conselho com Deus? Você quer aceitar a Jesus como o único salvador da sua vida? Ou se você tem oportunidade hoje? Saiu da porta pra fora e minha mão já foi lavada, Jesus. Porque o que eu tinha que fazer, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu falei. E o Senhor te falou com a mim. Aleluia, glória a Deus. Se alguém quiser fazer um conselho com Deus, vem cá na frente. Tem alguém que quer aceitar o Senhor como o único salvador da sua vida? Eu não sei como que você está, mas Deus pode mudar a sua história. Não tem? Talvez hoje pode ser sua última oportunidade na face dessa terra. Estou colocando medo em você, pode ser minha também. Não posso deitar e nem acordar amanhã. Verdade. Pode ser a última noite, mas eu creio que eu falei tudo que Deus mandou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente só aquelas pessoas que estão doentes, que estão com algum problema. Na sua vida. Vem cá na frente. Quero orar por você. Pode vir aqui na frente Você que está com algum problema Alguma dor Alguma enfermidade Fica na frente que eu quero orar por você Deus vai mudar o quadro da sua vida Deus vai te dar a vitória O Senhor me mostrava aqui Quatro pessoas Quatro E o Senhor mandava falar para essas quatro pessoas Que Ele é Deus Deus do impossível E o meu Senhor ainda fala mais Desta forma Que Ele requer mais de você Amém Porque esta luta Deus permitiu você passar Ele está permitindo Amém De você passar esta luta Mas é nessa luta que Ele vai te dar a vitória Deus permite a luta, irmão Não é para te matar, não É para te colocar de pé Porque muitas vezes você está meio Mãe Pueba, não é, irmão? Misericórdia Existe crente desse jeito, irmão A perna fica uma em pé Outra deitada Quer sair da presença de Deus Quer deixar Deus largo Antes de orar em pé Amém Amém Deus está falando que vai te colocar de pé hoje Amém Vai te dar a vitória Deus está trocando essa perna Colocando a perna nova Para te dar a vitória Aleluia, Deus Glória a Deus Deus, irmão Estou aqui falando tudo na direção de Deus Vamos fazer prova com Deus Eu sei que Deus está falando aqui hoje Deus quer mudar a sua história Amém Isso depende de você Uma pessoa é você, tá? Você ouviu esse louvor dessa noite? Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus E se fechar Continua sendo Deus Tem portas que o próprio Deus fecha Mas ele fecha Para te dar a vitória Tem problemas que acontecem na vida da gente Vamos Deus permite Oh, mas é um diabo Não é diabo não É Deus É a mão de Deus A Bíblia fala assim A Bíblia fala assim, ó Que os que são de Deus O diabo não toca Aleluia Aleluia Ai Deus E eu Tenho o dedo de Deus Amém 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 E Deus está falando aqui nessa noite Ele permite a luta Para te dar a vitória Você é outra Tá? Você é outra E ó O Jesus está falando assim Que não é você ficar nervosa Não E nem irada Dentro de casa E nem irada Dentro de casa Porque a ira Irmãos Produz contenda E ela não traz o bem Ela traz o mal Meu Deus E Jesus está falando com você Nesta noite Não adianta você brigar Discutir Ficar nervosa Porque você está na mão de Deus E Ele está cuidando de você É Deus fiel Deus é fiel Que só Deus sabe como que você está esses dias Meu Deus Se você pudesse Vou falar com você Ninguém nem chegava perto de você Senhor me mostra Você dentro do quarto Numa guerra travada Se a porta abrir Ele é Deus Se fechar também Ele é Deus Não tem como brigar com Deus Ele pode abrir Ele pode fechar também Ele abre uma porta de emprego Para mim Mas se Ele quiser fechar O que eu posso fazer? Ele é Deus Ele continua sendo Deus Eu vou ter que buscar Ele também do mesmo jeito Porque o pau está quebrado Você tem que buscar mais Mas Jesus está falando Ele vai te dar vitória Mas é para você descansar Você saiu do salmo 40 Você já está nos 70 A pressa Senhor Correu? Não Você tem que continuar no 40 Porque no 40 Você vai receber Sua vitória Viu? Pode tomar posse Na tua vida Glória a Deus 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 Oh Deus Eu não aceito Enfermidade Eu não aceito Mal nenhum Sobre a vida Desse povo Porque esse povo Pertence ao Senhor É em nome de Jesus Cristo É Deus O Senhor É uma bênção Quem não vem pela dor Vem pela dor Em nome de Jesus Cristo Pai Visita a casa dela agora Vai repreendendo Os demônios Que tem assolado Que tem tentado Até mesmo Destruir a família dela O lar dela Vai repreendendo Oh Pai Toda enfermidade Toda enfermidade Oh Satanás Sai dos olhos dela Em nome de Jesus Sai dos olhos dela Satanás Sai dos olhos dessa mulher Agora em nome de Jesus Cristo Sai da casa dela Sai agora em nome de Jesus Satanás Sai da casa dela Em nome de Jesus Anjo Recai Meu Deus do céu Eu te repreendo Demônio da morte Demônio da morte Eu te repreendo Sai agora de dentro Dessa casa Eu te ordeno Em nome de Jesus Toda a alma do dia Demônio Sai das costas dessa mulher Agora Sai das costas dela Agora em nome de Jesus Todo mal Eu te ordeno e mando embora Sai Em nome de Jesus Eu quero profetizar a paz Na vida dela E de toda enfermidade Nos olhos Toda enfermidade Nos ossos Na perna No sangue No sangue Sai Em nome do Pai Filho 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 Espírito Santo Olha Quando eu estava orando Para você Anjo Man Decai Meu Deus do céu Ai Alabra Xandarabia Deus Deus Me mostrava Um demônio Anjo Recai Mende Rai E eu vi esse demônio Ruteando a sua casa É Alabra Xandarabia Eu vi esse demônio Era o demônio da morte Querendo levar uma pessoa De dentro da tua casa Na caia Ai, alabraxando a Arábia Eu vi a margem do caio Meu Deus do céu Olha aqui o que meu Deus está falando comigo É alabraxando a Arábia Eu vi um rapaz Caído no chão Ai, alabraxando a Arábia Meu Deus, não deixa Preste bem atenção Esse rapaz ia tomar um tiro E ia entrar correndo Dentro da tua casa Na calabraxando a Arábia Ai, alabraxando a Arábia E meu Deus está dizendo Você colocar A vida de você diante dele Porque, olha Eu vou falar, não vou falar essa palavra não Mas eu vi uma desgraça Acontecendo lá dentro daquela casa Ai, alabraxando a Arábia Ai, alabraxando a Arábia Mas o meu Deus está dizendo hoje Nesta noite Que ele está entrando com um grande livramento Um grande livramento Mas ele quer um conserto de vocês na obra dele Porque, olha O diabo já armou já o laço E eu vi aí o branco Eu estou vendo ainda esse rapaz Eu estou vendo ainda esse rapaz Erra, alabraxando a Arábia Meu Senhor está me mostrando ainda esse rapaz Na minha frente Veja ele cair Ai, alabraxando a Arábia Meu Deus, não deixa não Meu Deus, não deixa não Meu Deus do céu Meu Senhor está falando Filha, coloca a sua vida diante dele Porque ele está repreendendo o demônio da morte Olha Por esse dia ia acontecer um problema Não ia demorar Eu tenho medo de abrir a boca Porque eu peço a Deus Senhor, não deixa Eu tenho medo de abrir a boca Porque quando eu abro a boca Irmão, só Jesus Então eu estou falando para você, filha Jesus está te dando você a vitória Jesus te trouxe hoje aqui para falar com você Porque, olha, o diabo já tinha falho lá Se eu vi o buraco Eu vi o buraco Eu vi essa pessoa dentro desse buraco Só que ela entrava dentro da sua casa Pelo portão Eu via correndo Ai, alabraxando a Arábia Já tinha tomado o tiro Mas o meu Deus está falando assim Que está dando o livramento Você crê? Que Deus está dando o livramento Então, olha, filha Jesus quer que você ora Gasta um pouquinho do joelhinho Bate o joelho no chão dentro da sua casa Começa orar para sua família Você, sua irmã Viu? Sabe por conta de quê? Esse choro que você está chorando agora Você vai não chorar Ai, Senhor, está gostoso Mas Jesus está falando Filha, que está te dando você hoje a vitória O amor que ele tem pela sua vida é grande Viu? E você já está curada Jesus já te curou, filha Você crê? Pela fé Jesus vai curar Esse olho seu Viu? Você precisava Você veio aqui para receber a vitória Você sabia Que isso aí que deu no seu olho Sabe por conta de quê? Foi Deus Foi lá te buscar o seu anzol Tá? E te trouxe aqui hoje Para ele te dar a você a vitória Viu? Para dar a vitória Porque, olha O Senhor me mostrava Você é mais cara para você Eu vi um irmão seu Um irmão seu Eu via um desses irmãos Ai, alabaxandarada E eu via tomando um tiro E canto orai Meu Deus do céu E eu vou falar com você Eu vou calar, Senhor Amém Vou calar Vou calar, Senhor Eu via tomando um tiro Mas eu via Deus Dando a vitória Viu, filha? Deus está dando a vitória Você vai orar Você vai bater seus joelhos Eu vou orar pela sua família Para os seus irmãos Viu? Eu via um irmão branquinho seu Presta bem atenção Viu, irmão? Eu via um irmão branquinho Aquele irmão seu Eu via assim na minha frente Antes de orar cai Meu Deus do céu Eu via um irmão generation